Agradeço V. Exª pela ordem de inscrição. Na sequência, eu falo ao deputado Mauro Pereira. V. Exª tem a palavra por até 15 minutos. Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimentar todos os colegas deputados e dizer o seguinte, esse é um momento muito importante que eu quero utilizar para dar algumas, colocar a nossa população a par de diversas pautas que estão acontecendo no nosso país, em especial pela imprensa e pela imprensa, aquela que está afim de... Deputado Mauro, V. Exª me permite fazer uma correção alertada pela mesa? O tempo de V. Exª é de 10 minutos. Peço que reconsidere o tempo 10 minutos de V. Exª. Obrigado, deputado Rogério. Eu que agradeço, V. Exª. Eu gostaria de dizer, até para nós poder deixar a situação mais ou menos clara para a nossa população, primeiro, sobre a troca de deputados aqui nessa comissão. Ontem, eu pedi para o nosso presidente Rodrigo Pacheco, ele orientou para pedir uma informação à mesa, e eu pedi essa informação, recebi aqui no ano de 2014, seis meses de 2014, 2015, 2016 e 2017, até agora, quantos deputados, quantas mudanças ocorreram aqui nessa comissão? Em 2014, em 2014, em seis meses, houve 11 alterações. Em 2015, em 2015, houve 29 alterações de deputados que foram trocados pelos seus partidos. Em 2017, 2016, 34 alterações. Em 2017, até agora, houve 16 alterações. São alterações que os líderes dos partidos trocavam, porque ou o deputado não queria votar, ou o deputado não estava seguindo a direção do partido ou do governo. Eu também gostaria de dizer que as emendas parlamentares que estão sendo repassadas para os prefeitos, para os municípios do nosso país, são emendas parlamentares que estão na lei e que todos os deputados federais de todos os partidos estão empenhando nas suas cidades essas emendas. Inclusive, na minha cidade, Caxias do Sul, no jornal Pioneiro de Sábado, está lá o deputado Pepe Vargas, meu amigo, que faz um grande trabalho do PT, ele mostrando, falando das emendas, dos recursos que ele repassou para os hospitais e as cidades da região. Isso é a lei, esse é o governo Temer que respeita as leis. Então, deixar bem claro para a imprensa que isso não é compra de voto, isso é uma lei e é normal. Eu também quero dizer que nós estamos vivendo um momento que um ditado, Deus não joga mais fiscaliza, Deus não joga mais fiscaliza. Depois que houve essa denúncia do procurador Janot contra o presidente Temer, foi normal você assistir aqui, os desfiles dos deputados do PT, PCdoB, Rede Pessoal, PDT e outros, falando, falando da denúncia contra o presidente Temer. Aí, aí Deus é assim, Deus é perfeito, ele é implacável com as pessoas. Aí, hoje, o ex-presidente Lula é condenado por nove anos e seis meses. Aí tem, está lá, ele no triplex, pedindo para reformar tudo, um edifício normal, os três últimos andares é dele, a esposa dele, que Deus a tenha, olhando como vai ser a reforma. Aí, ao mesmo tempo, tem ele lá no sítio, aí, tudo isso aí, essa delação do pessoal da Odebrecht, não é verdadeira, isso não é prova, isso aí não pode, isso aí não é, com o nosso PT não pode, nós somos bons, aí não vale. Aí, o Moro tem os seus defeitos, aí, mas Deus também, Deus não é, Deus vai mais fundo na coisa. Esses irmãos Batistas, os Joelis, ladrão marginal, quem que criou essa mercadoria? Da onde veio essa mercadoria? Esses dois irmãos, eles são sócios do Lula e da Dilma, eles pegaram oito bilhões de reais do BNDES, sem certidão negativa de débito, porque os rapazes não gostam de pagar fundo de garantia, nem INSS. Aí, eles chegaram para o nosso procurador, Janot, que eu respeito muito ele, e falou, olha, Janot, eu sou ladrão, eu roubei, eu desviei dinheiro aqui, desviei dinheiro ali, fiz uma confusão, tudo, mas eu não posso ficar preso, eu tenho que ir para os Estados Unidos. Aí, ele pegou e falou assim, eu vou entregar um grupo de pessoas para eu me livrar. Pode ser? Pode. Aí, ele entregou, em torno de 1.800 pessoas, um monte de deputados. E tem deputados aqui, que está na delação do Rodrigo Janot, que foi falado pelos irmãos marginais, Joelis Batista, que está na delação. A Dilma e o Lula, 150 mil dólares, está na delação. E aí, eu vejo aqui deputados, dizendo, não, tem que investigar, tem que fazer. Tem que investigar e tem que fazer. O presidente Temer também, ele é dessa linha de investigar e de fazer, até porque ele fala olhando no olho, que nós conversamos com ele olhando no olho, que ele não tem nada a ver, que isso não é verdadeiro. Mas, sabe por que que os deputados aqui estão todos assim, parceirinhos? Porque vereador, deputado estadual, prefeito, governador, eles podem ser investigados e pronto, não acontece nada. O presidente da república é o único que, para iniciar a investigação, ele já é condenado. Ele tem que se afastar seis meses do cargo. Seis meses do cargo. É aí que está o nó da questão. O presidente Temer está fazendo um excelente trabalho juntamente com a sua equipe, a economia está melhorando, os juros estão caindo, os empregos estão voltando, a indústria automobilística está crescendo, a produção agrícola foi a maior desde 1999, a previsão de ajuste, de aumento de venda de veículos é de 22%. Ao mesmo tempo, esse presidente Michel Temer está aí com linhas de crédito para renovação de frota de ônibus, está com a credibilidade internacional no nosso país, os investimentos estão voltando. É por isso que, só por isso, que eu vou votar contra. Porque não é justo afastar um presidente da república, baseado numa ilação, numa montagem, que aquilo não foi a Polícia Federal. A Polícia Federal trabalha decente, de uma forma correta. Foi uma montagem dos picaretas, que foram picaretas, até na hora de comprar o gravador, comprou um gravador, não sei aonde, que em vez de gravar, ele picoteou tudo, virou um... Não serve como prova. É por isso que nós temos que votar contrário, porque nós não podemos afastar um presidente. E eu gostaria, eu até votaria favorável se todos os deputados que estão na Lava Jato, que o Joelis denunciou, entregassem os cargos também, saíssem daqui para ser investigados. Não! Eles estão todos quietinhos aí. Tem dois no Rio Grande do Sul, certo? Que estão na Lava Jato e ficam dando a de herói, vai para a imprensa e bate num, bate no outro, bate no outro. Por quê? Porque eles não precisam sair do cargo. Os deputados não precisam. Então, eles podem bater, podem falar, podem fazer, podem fazer o que quiser. É isso. São pessoas que o povo brasileiro tem razão. O Brasil tem que ser passado a limpo. E nós teríamos que votar uma lei aqui, meu nobre presidente Rodrigo Pacheco. Que deputado que estivesse também denunciado, teria que ser afastado aqui de dentro também. Mas eu quero aproveitar os 40 segundos e pedir para o grande procurador Rodrigo Janot, para os nossos ministros dos Supremos, por favor, vocês fazem um trabalho tão bem feito. Essa denúncia, ela não tem cabimento, ela não tem sentido. O Brasil está crescendo. Vamos retirar essa denúncia. Coloca a mão na consciência e fala, olha, eu errei, eu sou humano, eu errei. E tira essa denúncia vazia daqui, que isso não leva nada a lugar nenhum. Só está dando palanque para aqueles que governaram o país durante 12 anos, quebraram o Brasil e fica aqui fazendo discurso mentiroso, como foi agora há pouco o deputado que é serviçal do PT. Obrigado.